O Benfica Campos é o palco dos sonhos de muitos jovens da formação e este ano foi também o palco do making-of do lançamento das novas camisolas do Sport Lisboa e Benfica. Pizzi, Jardel, Grimaldo, Chiquinho, Tomás Tavares, Ferro, Florentino, Tarap e Jota deram a cara neste tão esperado lançamento das duas camisolas. A principal, criada sob o lema Ready for the Comeback, ou seja, prontos para a reconquista, é predominantemente vermelha, mas o grande destaque vai mesmo para o emblema do clube em dourado e preto. O símbolo de ádidas também será dourado, enquanto que as riscas nos ombros e as letras do patrocínio serão pretas. Uma camisola bastante elogiada pelos jogadores. A principal teve aqui algumas alterações com o símbolo em dourado e aqui o símbolo de ádidas em dourado, mas acho que fica uma combinação também muito gira, muito elegante e eu xalá possamos ter muitas alegrias com estas camisolas. Acho que são muito bonitas. O escudo dourado é muito bonito, gosto muito e acho que é importante ganhar com estas camisolas a próxima época. É uma camisola gira, basta ser do Benfica para ser top. Este pormenor aqui do dourado no símbolo, acho que é muito interessante. Estão giras, estão diferentes, as riscas eram brancas, o símbolo também está de outra cor e é um contraste diferente, vermelho e preto. Estão bonitas. Eu gosto disso, acho que é um pouco diferente, porque tem algumas coisas de gordo nesses camisolas, então eu acho que é uma camisola muito boa. É uma camisola diferente do estilo, acho que é diferente dos últimos anos, mas muito especial, como sempre. Se a camisola principal tem o lema da reconquista, a alternativa foi desenhada a pensar na glória que o clube adiciona. Uma camisola preta, com as listas nos ombros, também em pretos, com o propósito de destacar, uma vez mais, o símbolo do clube que surge em prateados. Uma combinação que também agradou bastante a quem vai envergar, o mando sagrado, ao longo da época. E a alternativa também, eu também gosto muito, eu regresso do preto, no que eu também gosto muito, acho que está em bocado para a próxima. Em relação à alternativa, temos a nova cor, o prateado, que o preto também combina muito bem, e espero que dentro deste campo também fique muito bonito. Muito bonitas, a segunda camisola, a preta, com o símbolo emprateado, e a nossa primeira camisola com o símbolo dourado. Eu particularmente gostei muito, e tenho certeza também que os nossos adeptos vão gostar. Valeu! A tecnologia utilizada nestes equipamentos permite absorver a umidade e secar rapidamente, para uma sensação de conforto, mantendo o corpo fresco e seco em qualquer atividade física. Duas camisolas que certamente não vão deixar nenhum benfiquista indiferente. Desenhadas para a Reconquista e para a Glória, estas camisolas vão ser utilizadas já na final da Taça de Portugal, e podem fazer parte da Reconquista e da Glória Benfiquista na prova rainha do futebol português.